Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Icarus Sampaio. E eu sou Patrícia Gadelha. E o tema hoje é O que todo médico precisa saber sobre metformina? Então, Patrícia, a metformina hoje ainda ocupa o cargo de primeira escolha no tratamento de diabetes tipo 2, seja isolada ou associada a outro para o glicemia antioral. Ela é também um dos poucos fármacos que a gente tem para tratamento de diabetes que está disponível no SUS. É por isso que quem está assistindo a gente ou nos ouvindo ou prescreve, já prescreveu ou vai prescrever metformina em algum momento da sua vida profissional, na verdade. Sim, sim. Independente até de ser endocrinologista, é um dos carro-chefes do clínico, do quem está tendo atenção básica e tal. Muito disponível, muito potente. É um hipoglicemiante muito potente. Inclusive, em termos de potência, é muito melhor do que muita coisa mais recente, mais cara do que a gente tem por aí. E aí, vale a pena falar que a gente tem algumas coisas que mesmo sendo uma medicação tão comum de ser prescrita, que tem algumas dicas de prescrição, algumas coisas que a gente vai discutir de efeito colateral, do que é que vale a pena suspender ou não. Então, a metformina é a nossa panela velha que você tem que saber como prescrever, quais as indicações e qual que é a posologia certinha para não fazer nada errado. Então, vamos começar de forma meio objetiva hoje. Primeira coisa, indicações para a prescrição da metformina. Fica atento, porque você deve prescrever metformina nesses casos. São quais, Patrícia? Então, veja. Começando assim, antes do diabetes, falando do pré-diabetes. Então, pré-diabetes é uma condição laboratorial. Tem aquelas, a gente até pode fazer um podcast só de pré-diabetes, já tem aí o próximo. Mas aquela condição que você vai ver, né? A glicemia de jejum ali entre 100, 125, uma glicada que não está alterada, mas não está normal, entre 5,7 e 6,4. Então, a glicemia, um teste de tolerância oral à glicose é alterado. E aí, nessa circunstância, o tratamento, na maioria dos guidelines, ele vai ser ainda de mudança de estilo de vida, porque é mais eficaz na população geral, mas nem todo mundo consegue fazer. E aí, nesse contexto, entra a história da metformina. Então, a primeira indicação é como terapia medicamentosa para pré-diabetes, de acordo com os estudos do DPP, que é o estudo mais clássico para tratamento de pré-diabetes. Não é só ela, mas ela é uma das que é mais estudada, é o que está lá no consenso da ADA, da Sociedade Brasileira de Diabetes, para o tratamento de pré-diabetes. Aí, depois, diabetes, né? Sim. Então, diabetes, quando a gente vai ver diabetes tipo 2, quando a gente vai ver lá no guideline, naquele fluxograma de tratamento enorme, que tem tanto na ADA quanto na SBD, tem lá, modificação de estilo de vida, mais metformina, como primeira escolha. E aí, você pode fazer isso com monoterapia, se o paciente tiver um diabetes com glicada até 7,5. Mas, passou disso, já tem que fazer ela associada com outras medicações. Mas, de todo jeito, ela é a primeira escolha para todos os pacientes diabéticos, né? Com diabetes. Tem gente que pergunta, né? Se, ah, mas eu tenho um idoso, e eu ouvi falar que para esse idoso que é magrinho, seria melhor eu não fazer a metformina. Seria melhor eu fazer uma sulfa, porque a sulfa ganha peso, né? Então, tinha essa ideia, né? Do diabético magro e do diabético gordo, né? E que para o magro não seria uma opção. Mas, hoje em dia, isso caiu por terra há muito tempo. Queria a gente que a metformina fosse uma droga boa para perder peso, né? Sim, sim. Então, assim, a gente não faz a metformina achando que o paciente vai perder peso, de todo jeito. Então, mesmo para aquele seu idoso e tal, ela ainda, assim, é a medicação de primeira escolha. Tem alguns idosos, sim, que perdem peso em uso de metformina, mas, assim, não só é a maioria. Aí, se isso acontecer com o seu paciente, você vai pensar em trocar depois. Mas, ela continua sendo como primeira opção. E aí, deixar claro isso, né? Metformina não é fármaco anti-obesidade. Isso. Mas, tem que ficar bem claro, pessoal. Ele não tem essa potência, né? Queria a gente... Alguns pacientes podem perder uns 2 quilos, no máximo. Inclusive, acha-se que esse foi um mecanismo pelo qual os pacientes que usaram a metformina no DPP tiveram melhores resultados e não progressão para diabetes. Mas, isso é tema para outra coisa. Aí, além de pré-diabetes, diabetes, a gente também tem síndromes ovários policísticos, que é uma das indicações de usar a metformina naquelas pacientes que têm síndromes ovários policísticos, mas não só isso. Não é que síndromes ovários policísticos é igual a tratamento com metformina. Mas, se essa paciente com síndromes ovários policísticos tiver algum grau de intolerância à glicose, que isso é mais frequente do que na população geral. Então, mesmo as pacientes com SOP magras, elas vão ter um maior grau de intolerância à glicose, então está indicado. Ou, em alguns casos, para tentar melhorar potencial de fertilidade. Então, ela melhora a possibilidade de ovulação. Não serve para a pilificação, não serve para a acne, não serve para nada disso. Então, se a questão da paciente for essas, que é o mais comum na SOP, também não serve. Então, em resumo, metformina na SOP seriam para dois casos, né? Para pacientes que, por algum motivo, têm contraindicação ao usar contraceptivo oral combinado ou não querem usar essa medicação, ou para aquelas pacientes que desejam fertilidade, né? Isso, quando o principal problema da SOP, no caso daquela paciente, é a fertilidade. Uma terceira indicação ainda seria aquela paciente que tem SOP e alguma desglicemia. Mas aí, ficaria naquelas duas indicações, de pré-diabetes e diabetes. Aí, além dessas três, tem a questão do diabetes sacional, que é uma outra entidade, outro tipo de diabetes. Que também merece um podcast só para ele, diabetes sacional. Mas a metformina pode, pode ser uma das opções terapêuticas, em alguns casos selecionados, de diabetes sacional mais leve. Então, você pode fazer a metformina e pode ter bons resultados. Mas sempre lembrando que, na falha terapêutica da metformina, a terapêutica de primeira linha para diabetes sacional, quando precisa de medicamento, vai ser a insulina. Ok. E aí, por que é que a metformina é indicada para tratamento de diabetes? Então, a gente sabe que essa medicação tem uma potente ação hipoglicemiante, principalmente a nível hepático, onde ela inibe ali a gliconeogênese hepática. E também tem uma ação que não é o mais importante, quando a gente fala de tratamento de diabetes, mas que existe, que é como um sensibilizador periférico à ação da insulina. O que é bem interessante na paciente que tem SOP. A metformina também tem ação intestinal, aumentando secreção de GLP-1. Tem estudo mostrando que ela aumenta o número de receptores de GLP-1 nas células beta, que é um efeito bem interessante. Tem ação no tecido adiposo, onde ela inibe a lipólise, e dessa forma ela reduz a lipotoxicidade, melhorando assim a sensibilidade à insulina. Em termos de potência, geralmente a gente atribui aí uma redução absoluta na hemoglobina glicada de 1% a 2% nos pacientes que fazem uso de metformina. E ela também tem benefícios no perfil lipídico, geralmente com redução dos triglicerídeos e uma redução mais modesta do colesterol LDL. Então, é um medicamento que tem um perfil bem interessante. É, e é importante falar essa questão da potência. Acho que isso até caiu em prova, não há muito tempo atrás, para a R1. Porque junto com as sulfas e as glitasonas um pouco menos, é o que a gente tem de mais potente em termos absolutos para reduzir a hemoglobina glicada. É mais potente do que o indimidor de PP4, o que o indimidor de GLT2. Então, assim, é uma das drogas mais antigas, mais seguras e mais potentes. Então, tem muita gente que atualmente fala, poxa, mas você vai me prescrever metformina, um remédio tão velho? Tem tanta coisa no consultório privado, né? Tem tanta coisa melhor, mais cara, achando que... Mas não, né? Acontece, né? Então, é uma medicação muito boa. Então, não é porque é disponibilizado, porque atualmente tem um custo baixíssimo, ainda bem. Mas ela é uma medicação muito boa e muito potente mesmo. Aquela coisa, medicamento gratuito, né? Acaba gerando... Exatamente. ...a desconfiança. Perfeito. Então, assim, vamos pensar agora que o pessoal já sabe quando indicar a metformina. Como é que vai começar essa medicação? Preste atenção, porque é assim que se inicia a metformina. É, a metformina, então, tem as apresentações... Tem, assim, apresentações da metformina isolada, que é o que a gente tá falando aqui. A gente tem apresentação de 500 miligramas, atualmente 750, 850 e 1 grama. E as apresentações de XR, né? Que são de liberação mais prolongada. De forma geral, a gente começa com uma dose menor, semanal. Então, você não vai começar na primeira semana com a dose alvo pro seu paciente, que seria, por exemplo, 2 gramas de metformina. Então, na primeira semana, você vai começar com 850 miligramas de metformina. Na semana seguinte, você aumenta pra dois comprimidos de 850. E na outra semana, você deixa lá os três comprimidos, se esse for o seu alvo terapêutico, né? Dá 2,25 gramas de metformina. Isso a gente faz pra minimizar os eventos adversos, que a gente vai falar logo depois, que são principalmente gastrointestinais. Então, a gente vê muito isso, até sendo um motivo de má adesão ao tratamento, né, Patrícia? O colega começa a metformina já com 2 gramas dia, o paciente tendo abdominal tem diarreia para a medicação. Então, vamos lá pra resumir. Se você escolheu começar com a apresentação de 500 ou 850 miligramas, começa essa dose, de preferência, após uma refeição, pra dessa forma reduzir efeitos colaterais gastrointestinais, semanalmente você vai aumentando 500 miligramas ou 850 miligramas por semana, até chegar na sua dose alvo. Isso. E essa dose alvo, assim, também é outra coisa que o pessoal pergunta muito, assim, ah, como é que eu vou saber essa dose alvo? Veja, se o seu paciente tem uma glicada de 9 e você já vai começar uma terapia dupla pra esse paciente, é óbvio que você vai ter um... Você vai almejar chegar logo na dose que usualmente a dose máxima que a gente faz são 2 gramas dia. Então, você não vai deixar esse paciente com 850 miligramas para ele voltar 3 meses, né? Tá perdendo tempo. Então, nesse caso, você vai querer uma dose maior. Agora, por exemplo, se há um paciente que tem a história do pré-diabetes. Então, no pré-diabetes, o estudo, o DPP, baseado nele, que é feita essa recomendação de usar metformina, ele utilizou 850 miligramas duas vezes ao dia. Nem sempre precisa dessa dose, mas a gente pode utilizar 1 grama, 1 grama e meio pra esse paciente com pré-diabetes. Então, essa é a minha dose alvo. Então, eu começo com 500 e nas semanas subsequentes deixo 1 grama. Então, não obrigatoriamente preciso prescrever a dose máxima de cara se o paciente só tem um pré-diabetes. Perfeito. E aí, também tentar não deixar esse paciente com pré-diabetes só com aquela dose ali de 500 miligramas dia, né? 3, 4, 6 meses, não adianta. Não adianta de nada. Isso é uma subdose. É muito comum o pessoal deixar só 500 miligramas dia porque, ah, é só um pré-diabetes. Mas, assim, quando você trata o pré-diabetes, você tem o objetivo de normalizar a glicemia. E 500 miligramas é a subdose, né? Então, é igual você tratar, sei lá, o antibiótico da só metade da dose, né? Porque, então, não tá fazendo muita coisa. Lembrando o seguinte, pessoal, a dose máxima de metformina são 2.550 miligramas dia. Só que, geralmente, a partir de 2 gramas dia, a gente não vê muito benefício clínico, não é verdade? É. A dose que a gente vê acima de 2 gramas, usualmente, assim, se o paciente não chegou naquele alvo que você quer, ele vai mais agregar efeito colateral do que benefício. Então, embula 2.550, mas na prática a gente usa 2 gramas dia, né? Exato. E aí, pegando o gancho, né? Falando de efeito colateral, quais são, então, os principais efeitos colaterais da metformina? O que é que você vai ter que orientar o seu paciente que ele pode vir apresentar? E o que é que você vai ter que ficar de olho? Então, o principal efeito colateral disparado são efeitos colaterais gastrointestinais. Então, náuseas, diarreia em alguns pacientes, do abdominal, sensação de planitude, gosto metálico, enfim. Efeitos colaterais gastrointestinais. Só lembrar que eles são transitórios, né? Assim, apesar da frequência ser em torno de 20%, geralmente são transitórios. São transitórios. E nem sempre eles acontecem no início do tratamento. Então, às vezes, você tem aquele paciente, poxa, mas eu tô usando isso aqui faz um ano. E aí, só agora que apareceu efeito colateral, também pode acontecer. E aí, pra minimizar isso, usualmente a gente opta e prefere, né? Até porque, inclusive, tem no sistema, agora, de farmácia popular, a apresentação XR, que é aquela apresentação de liberação mais prolongada e que diz se reduzir os efeitos colaterais em metade. Esses efeitos colaterais gastrointestinais, na prática, realmente, a gente tem bem menos pacientes com queixa de efeito colateral gastrointestinal quando usa a apresentação XR. E se você segue essa titulação que a gente orientou, dificilmente o paciente vai precisar suspender a metformina por efeito colateral. Dificilmente, dificilmente. Dá pra lembrar, assim, os pacientes que realmente não toleraram nem a apresentação normal, nem a apresentação XR, tiveram, ainda assim, muita intolerância gastrointestinal, você consegue pincelar, assim, os que foram. Realmente, ela costuma ser bem tolerada quando você obedece essas orientações. Assim como a questão de você ingerir depois da refeição, porque é uma coisa que você minimiza também, essa questão dos efeitos colaterais gastrointestinais. Falando de efeito colateral, assim, hipoglicemia, raro com metformina, né? Muito raro. Em imunoterapia, praticamente inexistente, a não ser que seja um paciente mais frágil, que você dê uma dose maior do que ele estava precisando. Então, não é um efeito colateral que seja relevante. Em imunoterapia, não. Existem relatos, assim, de hepatite colestática, né? Anemia hemolítica em pacientes que têm aquela deficiência de CSPD, mas coisa que, assim, na prática, a gente raramente vê. Nunca vi. E existe a temida, né? A acidose lática associada à metformina, que aí é tida como um efeito colateral mais temido, mas também não é algo que a gente vê com muita frequência. É, eu nunca vi. A acidose lática, assim, em pacientes usando doses normais e respeitando as contraindicações. Então, nunca vi. É, tem até um trabalho da diabetes care, que foi em 2004, se eu não me engano, que ele titula o seguinte, o fantasma da acidose lática em pacientes que usam metformina. E o autor comenta justamente isso, Patrícia, que os casos relatados são em pacientes que estavam usando doses muito acima daquelas recomendadas ou que já tinham alguma situação que por si só causa a acidose lática, como insuficiência cardíaca descompensada, doença renal, lesão renal aguda. Não sepsou paciente internado por outro motivo. Então, geralmente, o paciente tem uma condição que predispõe à acidose, a acidose seja ela qual for a etiologia, e aí estiver usando metformina, né? Ou então, é aquela questão do paciente que não tem indicação de usar metformina e acaba sendo prescrito que tem algumas modas, né? De usar medicação para paciente que não precisa nessas histórias de modulação hormonal. E aí acaba utilizando metformina num paciente que não precisa de uma dose muito supra-terapêutica. E aí tem relatos também de acidose lática nesse contexto. Então, assim, a gente está falando que a disfunção renal é uma das situações que predispõe a acidose lática pela metformina. É por isso que no paciente que tem doença renal crônica e usa metformina, a dose da medicação tem que ser ajustada. Então, preste atenção agora porque é assim que se ajusta a dose da metformina em pacientes com doença renal crônica. O que é que o paciente deve fazer? O que é que o médico deve fazer naquele paciente com taxa de filtração glomerular que está baixa, mas acima de 45. É, até antigamente a gente falava acho que na época que eu até estudei pra prova era uma coisa assim, você via pelo nível de creatinina e tal. Hoje em dia não, né? Você tem que calcular taxa de filtração glomerular e aí vale também outro podcast pra ver qual é a melhor forma de calcular isso daí, mas basicamente pros pacientes crônicos a gente usa o aplicativo do CKD-EPI. Então, não é mais aquela fórmula de co-croft que você fazia a continha pros pacientes crônicos. Ainda bem, né? Aí não dá pra... CKD-EPI não dá pra você calcular, tem que usar o aplicativo. Você coloca lá e aí se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, ele tá contraindicado o uso da metformina e aí é justamente nessa situação aí que às vezes você tá lá no consultório, atende aquele seu paciente há muito tempo, ele tá usando metformina, aí de repente a creatinina dele era de 1, aí passou um ano foi pra 1.2, passou mais 2, um ano foi pra 1.4, foi pra 1.6, você nem olhou. Você nem olhou. Foi uma subida gradual e você não percebeu um paciente mais idoso, sarcopênico e aí se você não tiver atento pra toda consulta colocar a taxa de filtração glomerular, você vai falar, poxa, o paciente tá usando um bocado de coisa que não podia. Então assim, é uma coisa que tem que ser feita toda de rotina, toda consulta, ajustar as doses das medicações pra função renal e aí isso serve não só pra antibiótico, mas serve pra um bocado de medicação hipoglicemiante. Então abaixo de 30 é contraindicado e se for uma idosinha, sarcopênica, às vezes com a creatinina de 1.5, já dá por aí. Então fica de olho, assim, presta atenção pra poder calcular lá no consultório. E se tiver uma taxa de filtração glomerular entre 30 e 45, você ainda pode utilizar, mas usando metade da dose. Então metade da dose que o paciente usava, certo? Então o paciente usava 2 gramas e aí a função renal dele piorou um pouquinho, você consegue ainda usar 1 grama de metformina nessa taxa de filtração glomerular mais limítrofe. Acima de 45, a princípio, dose máxima, você fica tranquilo pra usar a dose que quiser. Perfeito. E assim, salientar que o Cadigo em 2020 trouxe algumas recomendações sobre isso e ele fala exatamente isso que a Patrícia colocou, incluindo que se o paciente está de filtração glomerular estimada entre 45 e 60, não precisa de ajuste na dose da metformina, mas a gente deve monitorar a função renal com maior frequência a cada 3 a 6 meses. E aí se ele cair abaixo de 45, mas ainda acima de 30, há essa recomendação de respeitar aí metade da dose que o paciente utilizava. Se você vai iniciar a metformina pra esse grupo, tentar fazer apenas metade da dose máxima. Geralmente a gente deixa no máximo 1 grama a dia. Deixa no máximo 1 grama a dia. Mas assim, isso dê uma tranquilidade porque muitos pacientes acabam ficando com essa taxa de filtração glomerular entre 30 e 45 e a gente consegue manter 1 grama a dia. Como a gente já falou, é uma das medicações que a gente consegue manter até um pouquinho ali uma perda de função renal e é por ser acessível para esses pacientes que vão perdendo função renal. No final das contas tem muitas outras classes que você não consegue fazer, né? Então, quanto mais tempo você conseguir manter, melhor. Houve até um trabalho no JAMA publicado em 2018. Foi um estudo de coorte que aí se conversa a frequência de acidose lática em pacientes com doença renal crônica que usavam metformina. E o que ele viu é que assim, não tinha nenhuma significância estatística para aumento de risco em pacientes com taxa de filtração glomerular estimada acima de 30. Certo. Aumenta essa frequência ela aumentava com a queda a partir desse limiar. Então, acima disso a gente costuma ficar mais tranquilo, né? É, tranquilo. Então, a gente já deu um spoiler aí de uma das contraindicações para uso da metformina que é o paciente com doença renal crônica já, taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 30. E a gente tem que estar atento então às outras contraindicações que potencialmente aumentam o risco de acidose lática. Então, uma doença renal já faz terminal. Outra contraindicação. É, assim, é fácil de você pensar assim que basicamente as insuficiências. Então, se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca não é qualquer insuficiência cardíaca. Não é aquela insuficiência cardíaca que o paciente está classe funcional 1 e 2 em casa esse paciente pode ficar com metformina. Então, mas é uma insuficiência cardíaca classe funcional 3 e 4 o paciente já com risco desenvolver acidose mesmo por uma perfusão não pode. O paciente tem uma insuficiência respiratória também não pode. Pelo mesmo motivo ele vai ter mais risco de ter acidose respiratória e vai ter mais risco de ter complicação de acidose lática. O paciente que tem insuficiência apática mas também não é uma doença apática crônica child-A também não é. Inclusive, nesse paciente já tem estudo antigo mostrando que a metformina diminui chance de evolução de para hepatocacinoma para progressão assim de disfunção hepática mas se é um paciente de seio paciente com acidose você não vai fazer metformina. Então, são esses graus de insuficiência de alguns órgãos mais descompensados. Então, um paciente que está com sepsis, está com infarto, está hospitalizado, enfim, essas situações mais críticas que não fogem do paciente ambulatorial via de regra elas são contraindicações para o uso da metformina. Então, em resumo, quando essas doenças crônicas estão agudizadas, né? Isso, exatamente. Justamente por aumentarem esse risco da temida acidose lática. Exatamente. Então, um cuidado que a gente sempre tem com a metformina é com relação à realização de exames contrastados. Então, a gente vai te falar agora o que você deve fazer com a metformina que teu paciente vem tomando antes dele realizar algum exame que tenha contraste iodado. Agora, em 2021, o Colégio Americano de Radiologia publicou um manual onde ele aborda exatamente o uso da metformina antes da realização de exames contrastados. E aí, nesse manual, ele costuma dividir os pacientes que usam metformina em dois grupos. Teria o grupo 1, que são aqueles pacientes que usam metformina, não tem lesão renal aguda e tem uma taxa de filtração glomerular estimada acima de 30. O grupo 2 são pacientes que tem lesão renal aguda, tem uma taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 30 ou vão submeter a algum tipo de procedimento arterial que geralmente está associado com risco de êmbolo para a artéria renal e assim um risco maior de lesão renal. Para o grupo 1, o que eles recomendam é que esses pacientes mantenham a metformina e façam seu exame contrastado. Ou seja, aquele paciente, a maioria dos pacientes, que vai fazer o seu cateterismo cardíaco ou seja eletivo ou seja de urgência. Urgência menos, porque esse paciente tem um risco de lesão renal aguda na urgência de um infarto. Mas a maioria dos pacientes fazem cateterismo cardíaco por exemplo, eletivos. E aí essa pessoa tem uma taxa de filtração glomerular acima de 30 porque afinal de contas é quando é permitido usar metformina. E aí, pela recomendação do Colégio Americano de Radiologia não deveria fazer nada. Você deveria deixar o paciente usando metformina até o dia do exame e depois começar a metformina de novo. Isso porque eles têm muita segurança de que a metformina de fato não causa acidose lática. Eles não estão fazendo essa recomendação para que o paciente tenha algum desfecho principalmente nos Estados Unidos onde a medicina é muito mais judicializada do que aqui. Então assim, eles acham tão segura essa questão da raridade da acidose lática num paciente que tem uma história de filtração glomerular acima de 30 que eles pedem para o paciente não suspender a metformina. Eles só pedem realmente para aquele paciente que tem um risco de uma lesão renal aguda, claro, um paciente que está infectado, um choque séptico, ou então um paciente que já tem uma taxa de tração glomerular abaixo de 30 que, a rigor, não deveria estar nem usando. e aí nesse caso suspender. Então isso é uma recomendação que tem no Colégio Americano de Radiologia, porém, a gente não tem nenhuma recomendação similar, ou pelo menos parecida, aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes, ou da Sbem, ou nem mesmo da ADA. Eu não sei se chegou a ver alguma coisa na ADA, mas na ADA especificamente também não tem, que é da Academia Americana de Diabetes. Então, apesar de ter essa recomendação, na prática, a gente ainda vê todos os serviços de radiologia que vão fazendo exames contrastados, orientar o paciente a suspender metformina 48 horas antes. É a rotina. E de repente, se esse paciente não suspende, ele vai perder o exame. Sim. Porque ele vai lá fazer o preparo, fazer não sei o que, quando chega lá no dia e está tomando metformina, estou. E aí ele tem o exame suspenso. Então, muitas vezes, eu sei que isso é, às vezes, excesso de conduta, Overtreatment. Porque esse mesmo serviço que está pedindo para o paciente não suspender metformina é aquele que faz um bocado de corticóide, um bocado de polaramin para evitar alergia que muitas vezes também nem precisava. Exato. Então, assim, é uma recomendação que nos deixa tranquilos para poder a gente falar assim, não, de fato, é muito tranquilo, dá para vocês sim. Mas que na prática, aqui no Brasil, a gente acaba suspendendo a metformina 48 horas antes de exame contrastado, porque tem o risco de o paciente, se estiver usando, chegar lá e perder seu exame. Perfeito. Porque a gente não tem isso, assim, balizado por órgão nacional, sabe? E só lembrando, assim, que o receio não é de que a metformina vá aumentar o risco de lesão renal, mas é que o paciente faça a lesão renal pelo contraste. Isso. E aí, estando usando metformina, ele... Ele aparece com a dose lática. Com a dose lática. É, isso é importante falar, assim, porque a metformina, ela não tem nenhum tipo de potencial de levar a uma nefrotoxidade. Então, mas uma vez que o paciente esteja com a metformina, ele faz uma lesão renal induzida pelo contraste, aí está com a metformina, então isso realmente poderia aumentar o risco de acidos lática, mas não é a metformina que diretamente vai levar, porque isso também às vezes aparece em pacientes no consultório. Ah, ouviu falar que a metformina com... É um paciente com taxa de tração glomerular tem que suspender, porque ela pode fazer mal ao rim. E não é isso. Ela não faz mal ao rim. Mas, para aquele paciente que já tem uma taxa de tração glomerular mais reduzida, muito reduzida, ele já está em risco maior de acidose. Então, é isso. Uma coisa curiosa, Patrícia, é que o grupo ao qual o manual orienta que a gente suspenda a metformina é o grupo ao qual a gente já não prescreve a metformina. Já não prescreveria. Taxa de tração glomerular abaixo de 30, lesão renal aguda, já deveria ter suspendido em algum momento. Exatamente. E aí só sobraria aquele negócio do exame contrastado, arterial, que também é uma coisa que, com certeza, todo mundo vai suspender. Isso. Sem dúvida. E assim, pessoal, só lembrando, essas recomendações são para os pacientes que vão fazer exames com contraste iodado. Se o paciente vai fazer uma ressonância com o gadolino, usando aquela dose habitual de 0,1 a 0,3 milimol por quilo, não há indicação de suspender a metformina. É isso. Para o grupo que você decide suspender a metformina, o ideal é que ela só vá ser reiniciada 48 horas depois, caso ele não tenha piora da função renal. E aí também a outra dúvida que às vezes aparece no consultório e nesse tempo que o paciente ficou sem metformina, meu Deus do céu, é um paciente que tem, aí ele vai ficar dois dias sem tomar o remédio para poder fazer o exame lá contrastado. Então assim, a maioria dos pacientes ambulatoriais, ele vai passar muito bem obrigado sem dois dias só de metformina. E aí se houver ainda, se falar, diferente daquele paciente que está em insulinterapia intensiva, isso é outra história, mas é aquele paciente que usa outras drogas e publiciamentos orais, dois dias sem metformina não vai fazer ele descompensar do seu diabetes de jeito nenhum. Então fica tranquilo, deixa ele suspender a metformina e não precisa colocar nada no lugar. Outro cuidado que a gente tem que ter com a metformina se refere à dosagem de uma certa vitamina. Isso. Então, existe uma vitamina que você deve dosar em pacientes que fazem uso crônico de metformina, que é qual, Patrícia? Que é a vitamina B12. Então, a vitamina B12 é uma vitamina lá do complexo B, que eu não sei se você lembra, mas que é bem complexa de ser absorvida. Exige um bocado de etapa lá no estômago, o fator intrínseco passa para não ser aonde vai ser absorvida no final do intestino. E aí, nessa história como a metformina pode, de fato, interferir em algum processo da flora intestinal, isso pode levar a uma desabsorção crônica. O uso crônico de metformina pode levar a uma desabsorção de vitamina B12. Não é o uso de... E assim, a gente não tem estudo populacional para dizer qual é a porcentagem dos pacientes que vai desenvolver isso. mas a recomendação mais recente que a gente tem da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes agora de 2021 é que para o paciente que usa metformina há mais de 4 anos, você deva solicitar dosagem de vitamina B12 anual. Isso é importante porque os pacientes com diabetes de longa data, eles podem apresentar neuropatia diabética. E aí, os sintomas da neuropatia diabética podem se confundir com os sintomas da neuropatia por deficiência de vitamina B12. Então, você pode ter aquele paciente com parestesia, com sintomas de desestesia, membros inferiores, e aí você vai, né, neuropatia diabética. E na realidade, ele pode, não é que vai ser isso, mas você tem que descartar, até porque neuropatia diabética é um diagnóstico de exclusão, você vai ter que descartar que ele não tem uma deficiência de vitamina B12, que é uma causa reversível de neuropatia. Então, ainda mais no paciente com diabetes, vale a pena lembrar dessa situação de dosar vitamina B12 nesse contexto, e aí você vai repor de acordo, se tiver baixa, de acordo com a reposição usual de deficiência de vitamina B12, não tem nenhuma recomendação específica de reposição com dose maior, nada disso. Que já é super controversa também, essa questão de ponto de corte de B12, né? De B12, é. Algumas referências trazem até que se o paciente tem valores alelimítrofes, a gente deveria dosar homocisteína, pra tirar dúvida, as do metemalônico, mas, inclusive na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, essa que saiu mais recém, em 2021, ele recomenda a dosagem depois de 4 anos, mas ele não define um ponto de corte abaixo do qual você deva repor a vitamina B12. Na prática, a gente acaba repondo pra valores abaixo de 250, às vezes até 300, se o paciente tiver algum sintoma. Então, receita de bolo, paciente usando metformina, por mais de 4 anos, dosar B12 anualmente, e ficar atento aí à presença de anemia, sinais de neuropatia também, tá certo? Pra finalizar, vamos discutir um caso clínico aqui, Patrícia. Imagina um paciente, seu João, 62 anos, diabetes tipo 2 a 5 anos, faz uso de metformina, 2 gramas dia, glicada de 6. E há 3 dias, começou um quadro de febre, tosse produtiva, queda do estado geral, hiporexia, desidratação, procurou o pronto-socorro, foi diagnosticado uma pneumonia comunitária. O colega lá, pegou a receita, tá lá, metformina, 2 gramas dia, vai internar. Ele deve repetir essa prescrição na prescrição do internamento? Veja, essa situação assim, que todo mundo que trabalha em pronto-socorro, em UPA, em todo lugar, já passou por ela, né? Porque os pacientes que têm diabetes vão se internar pelas mais diversas causas. Essa daí foi uma causa assim, até tranquila, né? Um senhorzinho que tem uma glicada de 6, e aí ele internou pra poder fazer um tratamento de uma pneumonia comunitária. poderia ter internado porque estava com o pé diabético infectado, enfim, por uma série de razões. E aí, nesse paciente hospitalizado, esse é um paciente assim, desidratado, que esse é um paciente que tem um risco de desenvolver acidose. Acidose por disfunção renal, acidose alática por conta de sepse, né? Então, assim, nesse paciente ele não pode fazer o uso da metformina uma vez que ele tiver uma condição aguda que demandou uma hospitalização. Ah, Patrícia, mas ele estava até ótimo. Ele está comendo, ele está deambulando, o bichinho está só desidratadinho, vai só fazer um antibiótico na V, coisa pouca. Veja, se ele está precisando se internar pra fazer um antibiótico na V, ele não vai poder usar a metformina. É diferente daquele paciente que vai ter uma condição clínica tranquila que vai poder tratar em casa. Porque existe, né? Aquelas condições de tratamento de infecções comunitárias na qual o paciente não tem nenhum sinal clínico que demanda a internação. Mas se ele precisa internar pra essas situações agudas, aí a gente não pode manter a metformina enquanto ele estiver hospitalizado. É assim, muitas vezes o paciente que vai ser hospitalizado, ele não está infectado, não está desidratado, mas vai precisar realizar, por exemplo, o que a gente acabou de falar, um exame contrastado. Exatamente. É um paciente que se não está grave, ele está em risco de ter oscilação da sua capacidade de alimentação, oscilação do seu estado de hidratação, da sua função renal, que a gente acabou de falar também. Então, acho que via de regra, assim, com raríssimas exceções, é aquele paciente que vai ficar, às vezes, jejum pra fazer alguma coisa. Enfim, você tem várias variáveis ali que, às vezes, você não pode controlar com a medicação vioral. Você não sabe nem da real absorção daquela medicação vioral, muitas vezes, no paciente mal distribuído, tal. Então, via de regra, paciente hospitalizado, por qualquer das razões, com raríssimas exceções, a gente suspende a metformina pra minimizar esse risco de ácido zilática. Perfeito, pessoal. Então, era isso que a gente tinha pra conversar hoje. Se você está escutando a gente aí pelo Spotify, coloca lá cinco estrelinhas, ativa o sininho. Se você está vendo a gente pelo YouTube, deixe seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.